Olá meu amigo e minha amiga baixista, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, falar hoje sobre tensões, acordes com tensões, com nona, com décima primeira, com décima terceira, tá? Vou mostrar algumas aberturas aqui, certo? Então assim, para a gente fazer esses acordes aqui no baixo, nós usamos um recurso muito comum também na guitarra, no violão, que é eliminar a quinta, tá? Então a gente usa, vou dar um exemplo aqui com sétima maior, então nós usamos a tônica, a terça e a sétima maior e colocamos a nona aqui na ponta, no caso aqui do canindó, a nona é o ré, então essa já é uma das aberturas mais comuns, né? O sétima maior com nona, aí nós vamos conseguir fazer também o sétima dominante e o menor com sétima, certo? Então os três acordes com nona e também, né? Consigo repetir isso na corda Mi, sétima maior, 7, menor 7 e com a tônica na corda Si, certo? Bom, aí, ainda falando sobre as nonas, nós precisamos abrir aí um parênteses no acorde dominante, que o acorde dominante, além da nona maior, né? Aqui no caso o ré, nós podemos ter a nona menor, que no caso vai ser um ré bemol e a nona aumentada, né? No caso aqui um ré sustenido, certo? E aí é o mesmo esquema, você consegue fazer esses acordes também com a tônica na corda Mi e com a tônica na corda Si, né? Então, sol com sol 7 bemol 9, sol 7 9, sol 7 sustenido 9 Sutenido 9, e aqui o ré, ré 7 bemol 9, sete 9, sol 7, sustenido 9, certo? Bom, aí uma outra tensão muito comum, né? É uma outra tensão muito usada também é a décima primeira, tá? É a mesma coisa, nós vamos eliminar a quinta também Aí nós podemos usar essa abertura aqui, essa bem comum, aqui eu estou com a quinta, eu vou colocar a décima primeira, que é um sétima maior, sétima maior vai ter décima primeira sustenido, a décima primeira aumentada, sustenido 11, e eu vou trocar essa quinta aqui pela Fá sustenido, então o Sol eu troco pelo Fá sustenido, e aí eu já tenho a décima primeira aqui para o Dó. Então fica um Dó, sétima maior, sustenido 11, Dó 7, sustenido 11, ou ainda o Dó menor, só que daí o acorde menor, a décima primeira é a justa, a décima primeira é a justa, a quarta é a justa, então fica Dó menor com sétima e 11, aí é aquela mesma história, consigo reproduzir isso na corda Mi, e na corda Si. Bom, aí essa, mas eu não consegui fazer uma outra abertura, que é jogar essa décima primeira aqui para o agudo, né, então aqui eu já tenho o Sol, então lembrando aqui, ó, quinta, justa, né, no caso do Sol é o Ré, aí eu jogo ela meio tom abaixo, tenho o Sol com sétima maior, sustenido 11, caio a sétima, dominante, caio a terça e a décima primeira, tenho o Sol menor com sétima e décima primeira. E aqui com a tônica na corda Si. Certo? E aí uma outra tensão também, né, a outra tensão possível, né, são três, é a décima terceira, tá, só que aí a décima terceira a gente só vai conseguir aplicar no dominante, tá. Então, o Sol, aí nós vamos pegar essa abertura, nós até podemos pegar essa abertura aqui, né, mas ela vai ficar bem ruim de fazer, né, aí seria até legal você usar uma pestana para você fazê-la aqui, ó, né, jogar décima terceira também no lugar da quinta, né, que no caso do Dó é um Lá, então você tem aqui, ó, Dó 7, 13, Dó 7, Bemol 13. Mesmo esquema, você consegue fazer isso com a tônica na corda Sol, na corda Mi, desculpe, e com a tônica na corda Si. Certo? Agora, a décima terceira também pode ser jogada no agudo, que é a mesma história, a gente pega a quinta, né, e joga, troca ela pela sexta, né, que seria a décima terceira. E aí o dominante, né, Sol 7, 13, Sol 7, Bemol 13. Aí você consegue também reproduzir isso com a tônica na corda Si. Certo? Certo? Bom, então é assim que a gente faz, né, uma das formas de fazer tensão, de colocar tensão nos acordes é essa, né, substituindo a quinta. Existem outras formas, tá, mas essa é a mais comum, tá, mas vamos lá, retiramos a quinta, como você deve ter visto em outros vídeos eu falando, né, nesses acordes aqui a quinta é uma das notas menos importantes, então a gente pode fazer essa troca sem problema nenhum, tá? E aí é claro que aí existem outros tipos de acordes que podem também receber tensão, como o acorde com sexto, o acorde sus, né, se você também tem interesse em saber mais sobre esses acordes, escreve aí que eu posso fazer um vídeo também demonstrando as possibilidades aí para o acorde sus, né, quais tensões o acorde sus pode receber, como que ficam elas na prática, o acorde com sexta, certo? Espero que tenha lhe ajudado, né, obrigado por ter ficado até o fim do vídeo, não deixe aí de se inscrever no canal, se ainda não está inscrito, compartilhe, comente, e não deixe aí de deixar, também pode deixar aí suas sugestões para outros vídeos, tá? E é isso então, bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho